A Voz de Deus A Voz de Deus Com Marta vamos ser feliz Com Marta e Lula lá Deixa ela trabalhar Tudo fica de novo em seu lugar Deixa ela trabalhar Tudo vai dar certo pra São Paulo Deixa ela trabalhar São Paulo não pode parar Deixa ela trabalhar Em todo canto da cidade A Marta vai trabalhar Todo mundo vai ver o resultado Deixa a Marta trabalhar A Marta tá sempre do seu lado Deixa a Marta trabalhar Eu quero de novo a Marta lá Deixa a Marta trabalhar A Voz de Deus é a voz do povo Olha a Marta aí de novo Pra continuar o que já fez Eu quero a Marta outra vez O povo tem saudade dela São Paulo vai voltar com ela Na rua é o que o povo diz Com Marta vamos ser feliz Em todo canto da cidade A Marta vai trabalhar Todo mundo vai ver o resultado Deixa a Marta trabalhar A Marta tá sempre do seu lado Deixa a Marta trabalhar Eu quero de novo a Marta lá Deixa a Marta trabalhar Deixa a Marta